Alguém me perguntou essa semana se o Brasil tem esperança, esperança de alguma mudança, de dias melhores. Os dois lados do espectro tentam vender esperança. Alguns entregam, outros não. Uns usam essa mensagem para se promover, mas que não tem a menor intenção de cumprir. E a outra faz a mesma coisa, mas um parece ser mais bem intencionado que o outro. Eu não vou entrar no mérito, eu não estou interessado na sua postura sobre quem governa, quem não deveria governar, quem você gosta ou não gosta. Mas muitos querem que dias melhores venham. E eu quero lhe dizer que eu não tenho esperança para este mundo. Este mundo, a Bíblia diz, jaz no poder do maligno e vai de mal a pior. Não só este mundo, esta nação, as nações ao nosso redor, as nações do primeiro mundo, na Ásia, na África, na Europa, onde for. O que nós vemos é o avanço do mal, mas que não é nada novo. Sempre houve isto, sempre houve reinos que surgiam e reinos que caíam. E os que surgiam, surgiam muitas vezes violentamente, por conquista, por opressão. E os que caíam, caíam, bravejando e dando tiro para tudo quanto é lugar. E nós estamos vendo isso hoje. A queda do ocidente, o surgimento do oriente e muitas vítimas do meio. Muitos falam de uma nova ordem que vem aí, que pode dar certo, pode não dar certo. Pode acontecer, pode não rolar. Existem forças ao redor do mundo que estão lutando entre si e todas elas contra a igreja. Não é nenhuma força a favor da igreja. A nossa esperança, como cristãos, é em Cristo. Não que Cristo dê jeito no governo, mas que Cristo nos salve para depois. Porque essa vida é muito curta. A nossa esperança não é um PIB melhor, ou uma inflação menor, ou um pouquinho mais de dinheiro no bolso. Isso não deve ser motivo de esperança. Paulo diz que se nossa esperança for esta, então nós somos patéticos. A nossa esperança é o que será a nossa vida eternamente. E somente aqueles que conhecem Cristo, se rendem a Cristo, que buscam a Deus. Somente essas pessoas têm esperança. Esperança eterna. Muitos querem se pegar a uma esperança momentânea, para os próximos anos, ou para a sua geração, ou no máximo para a geração do seu filho. Mas, este mundo não oferece isso, não oferece segurança, não oferece esperança. E tentar colocar sua fé cristã a serviço de uma agenda de prosperidade nacional, é idolatria. E é proibido por Deus. Nossa esperança é em Cristo. E a nossa salvação eterna, na qual nós vamos contemplar a Deus por todo sempre, e haverá uma existência gloriosa com Ele. Esta vida é difícil, esta vida é má. Nós somos maus. Nós somos cercados por maldade, crueldade, mentira e trevas. A nossa esperança não é nesse mundo. Nossa esperança é no mundo por vir. E aquele que conhece a Cristo sabe que a sua esperança supera todas as promessas momentâneas que alguém pode nos fazer nesta vida. Isso não é complicado. Mas precisa andar pela fé e não por vista. Eu volto na próxima. Até lá. Que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fique na paz. Fique na paz.